Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e vocês estão bem-vindos a um episódio de DripCraft Nossa linda barra série de Minecraft com modos do Minecraft.6 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de ótimo, gente bonita, linda, maravilhosa e cheirosa Nós vamos fazer mais upgrades maneiros, cheirosos e daoras aqui no nosso MiniCraft Por causa que... Oh, mano, que base daora, né? Por causa que pra quem não tá ligado, nós estamos aqui numa saga muito daora De ficar super turado com a nossa armadura aqui do Blood Magic E do último vídeo pra cá, eu dei upgrade pro vida 9 Por algum motivo eu não consigo subir pro vida 10 O Body Builder eu subi pro nível 4 E o Defesa eu subi pro nível 4 também Bom, na real, eu descobri um pouco do porquê eu não consegui subir mais a minha vida Por causa que o Blood Magic, que é o mod que eu tô utilizando Ele não está completo ainda Ele era o Blood Magic 2 e agora atualizou pro 3 Então ele tá tendo os updates Então ainda não tem métodos pra aumentar mais ainda meus upgrade points Então eu vou ver se tem algum jeitinho Vou estudar em off, ainda aviso vocês Mas se der, a gente dá um upgrade a mais na vida Se não, fica por aqui, mas já tá ótimo Porque a gente ainda não acabou Tem mais coisa pra fazer Enfim, no vídeo de hoje Nós vamos dar um jeito de encantar essa armadura E deixar ela muito daora Então pra isso, nós vamos precisar Arrumar essa sala aqui Dar uma decorada nela bonita pra caber as coisas Fazer umas máquinas daora de uns mobs Fazer uma mob farm bem diferenciada Que a gente não fez ainda na série E... Encantar, né? Então vai ser um vídeo bem diferenciado e daora Que eu tô bem animado pra fazer Mas antes, gostaria de falar pra todo mundo Que se você tá curtindo a Dripcraft, tá curtindo os vídeos diários do Lajota Mano, já vai fazer acho que dois meses A gente tá postando vídeo todo dia Eu tô muito orgulhoso e feliz com isso E tô mais feliz ainda por ter vocês comigo nessa Então se você também tá feliz, tá curtindo Deixa o gostei aí pra apoiar Se inscreve no canal, ativa o sininho E comenta aí o que você tá curtindo O que você tá achando legal O que você não tá achando legal O que você quer ver, o que você não quer ver Pra eu saber, mano Enfim, por mais que ainda não tenha decorado a minha casa Na parte interior E eu já esteja planejando isso Eu vou fazer algumas coisas hoje na parte inferior Que é esse andar aqui Bom, eu tava tendo uma pesada na internet E eu achei umas imagens de adegas de vinho Da vida real E eu achei umas imagens bem interessantes e legais Então eu tava pensando em fazer uma decoração Parecida com uma adega aqui Eu acho que pode ser uma coisa bem diferente Que vai agregar bastante A questão é Se vai funcionar eu não sei E o aqui tem uma cabeça minha aqui E outra aqui E três batatas Quatro Sete batatas Bom, vamos começar tirando essas Essas Veg Rock aqui Que elas só tão atrapalhando no momento atual E vamos guardar esses itens aqui do Blood Magic Que hoje a gente não vai utilizar Tá Na real, antes da gente começar isso daqui Vamos só deixar nossa armadura indestrutível Pra depois a gente arrumar aqui Pra poder fazer o resto dos upgrades Acho que vai ser uma ideia mais interessante Bom Já que o primeiro passo é deixar nossa armadura indestrutível Vamos fazer então Quatro Eternal Stella Que pra quem não sabe É um item que literalmente Deixa praticamente todos os itens do Mine indestrutíveis Pra fazer uma A gente vai precisar de Dois Slimes to Reinforcement Dois de Ferro Uma Stellarite Piece E quatro Coisinhas de Slime Que são os quadros Slimes do Tinkers Bom, a gente tem tempo pra craftar uma Duas Caraca, craftamos duas aqui já E nós temos uma aqui Bom, a gente vai fazer craft A gente já tem três prontas aqui E bom, vamos se preparar Pra fazer mais uma Que pra fazer cada uma delas aqui, ó A gente tem que pegar A bola de Slime de cada cor E derreter no alto forno Bom, eu não tenho todas as bolinhas de Slime Vamos ver se nosso amigo da Letinha Tem pra emprestar Amigo Oi Posso pegar uma bola de Slime Lá do seu sistema? Pode Obrigado Pronto A bola de Slime que falta pra mim É azul clara Essa aqui vermelha de sangue Ela não conta Só essas outras aqui Ó, as que conta São essas quatro Eu tinha todas Menos essa daqui Nossa, e olha como demora Pra esquentar item no alto forno Até agora não foi Esse zinque é demorado, hein Prontinho Fizemos os quatro tipos de Slime Joga eles pra cá Aperta R aqui Clica aqui E vai faltar Os Enforcemates de Slime Steel É, eu vou pegar do Deletinho também Por enquanto Porque primeiro que é um item barato E o segundo que eu ainda não fiz A minha fornalha do Tinkers Assim que eu terminar de arrumar a área Pra poder fazer as coisas do vídeo de hoje Eu posso fazer a fornalha lá também A parte boa é que esse item Que é um item bem barato Então tipo Não vai fazer falta pro Deletinho Agora a gente coloca um aqui Um aqui E pronto Quatro Eternas Estela Agora fica tudo bem mais fácil Vocês vão ver Porque o negócio que eu tenho que fazer É arrancar minha armadura Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui E com isso A nossa armadura já está totalmente reparada Só falta encantar ela Que vai ficar mais chunar ainda Ah, e pra quem não tá ligado Esse encantamento de Body Builder Que aumenta a nossa vida também Ele aumenta quando a gente come Pra nossa sorte Batata não falta Tá bom Pra decoração desse espaço aqui Eu tava pensando em fazer o seguinte Primeiro Quando a gente chegar aqui Descer um andar Ó, mais ou menos assim Eu queria andar tipo Aqui vai ser escada Vai ser um andar Então aqui vai ser mais um buraco de chão Eu queria andar um Ó, até aqui tá bom na real Seis blocos E daí a partir daqui Se abrisse corredores Pra poder fazer as coisas Eu acho que isso ficaria bem legal E bonitinho Tá, vamos definir primeiro Um bloco aqui pra decoração Como aqui eu quero que seja Tipo um pico e uma adega de vinho Eu acho que a gente pode pegar o diesel E ver algum tipo de madeira escura Tá bom, gente Passei um tempo aqui pensando É, testando paleta de cor Essas coisas loucas aí de construção E me decidi Vamos pra cidade Que nós vai ter que sair Comprar madeira Tá, e o que a gente devia fazer Na cidade aqui É ir na loja do Dan Assim que carregar Ó, a madeira que eu quero De pinheiro Ele tem aqui Tem, vou pegar Um, dois, três Quatro packs de pinheiro Vai dar dois reais, né Tá bom Dois reais Mano, eu tô muito feliz Nossa base vai ficar da hora Mas antes, galera Rapidão O Delete me chamou E eu queria mostrar pra vocês Que foi legal Então vamos lá falar com o Delete Que parece que ele quer Comprar um mob spawner Vamos ver, vai ser legal Ô, ô, o Delete Mas esse, esse meu serviço De fazer spawner aí Custa dinheiro, tá? LG, eu pago Tá, 20 milhões Tem que tirar o peitoral Tem que tirar o peitoral LG, deixa eu tentar Deixa eu tentar aqui Peraí, dropa aí O beijo não saia do chão, vai Abre o inventário dele Abre Foi Pera Peraí, peraí Abre o inventário dele Então Peraí, eu tive Calma aí, calma aí Calma aí Você tem a pokebola aí? Tenho Peraí, vou abrir o inventário dele Você tem que pegar a pokebola Uh Delete Agora dá pra fazer o spawner dele Em dois palitos, filho Não, agora ele não quer fazer o spawner não Porque tem chance de dar ruim, né? Agora não Por causa que agora A gente pode pegar ele E botar no mob duplicator Põe o mob duplicator Tem vários dele Até o spawner funcionar Daí com duas A gente faz o spawner dele Que você pega um bilhão Sem gastar nada Não, mas eu só preciso de um mesmo, LG Sabe? Só de um mesmo Ah, pelo menos Eu acho que tem que ser Pelo menos pela ajuda aqui, né? Tá, quanto você precisa aí? Quanto você quer receber? Ó, pelo menos assim Calma pelo conhecimento aqui Porque eu que pensei no bagulho De abrir o inventário, hein? Ó, meu Deus Joguei tudo minhas notas Opa, obrigado, obrigado Fica com R$10,00 só aí R$10,00 Ô, ô, serão? Tá bom É, ué Tamo junto, tamo junto Ó, o Piggy Backpack Fica com você Mano, eu preciso desse bicho aqui, LG Pra me fazer um ritual Que eu preciso sacrificar ele Pra abrir esse portal aqui, ó Vem cá Sabe esse portal do Botânia? Cadê? Que portal? Isso aqui? Nessa caixinha aqui? Isso, a F-Hine aqui, ó Então, eu vou fazer o portal Eu vou fazer o portal novamente Só que esse portal Não tem como atravessar ele Ele só atravessa itens, tá ligado? Porque ele foi feito assim Pelo criador do Botânia Manjei, manjei Você só consegue mandar item pra lá E os elfos do outro lado Te mandam o item trocado, sabe? Sei, sei Só que aqui a gente tem O Mythic Botânia Então dá pra gente atravessar lá Só que eu preciso fazer um ritual Ah, tu tem como entrar na dimensão aí? Aham Eu consigo abrir essa dimensão E entrar lá, véi Ô, cara, da hora Imagina você entrar nela aqui da hora Dá de me levar na hora Pra ver como que é? Cara Só se a gente fazer o spawner Aí eu terei que fazer dois ritual Verdade Vamos fazer o spawner Daí você consegue ir pra lá também, véi Tá, então faz o seguinte, ó Bota um mob no chão aí, vai Abre o inventário dele Abre o inventário dele Abre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, mas tem que prometer pra mim Que você vai comigo nessa dimensão Eu vou morrer? Não, é só a dimensão Então bora Então bora Dimensão do Zerfo Tira esse mob aqui do Bruninho Você tem um Bard aí? Bard? Deixa eu ver aqui Eu tenho um Bard, mas tá com água Eu queria desfaziar ele Acho que eu laguei, hein? O Bruninho logou O Bruninho logou De não estar aqui roubando Ah, não, relaxa Que ele deixa Que ele deixa Tá, ó Deleitinho Botei aqui o André Trader E vou tacar Bardinho aqui Deixa eu ver Deixa eu ligar Liga a alavanca aí, Deleit Bardinho XP Vai, abre o inventário dele Meu Deus do céu Tá, peguei Abre desse outro aqui Cadê? Tem outro, né? Abre Tem dois Quer fazer mais dois só pra garantir? Tem um aqui Tem um aqui, ele tinha Tem um aí Abre o inventário dele Tem mais algum, será? Não, acho que foi só esses três só Não, ah, três tá bom, né? Três, será que vai dar Vai dar sorte, véi Ah, acho que dá sim Acho que dá sim Vamos lá no Nether tentar? Não, a gente não precisa de spawner Eu só preciso dele mesmo Me dá as duas mob capture aí Que eu faço lá o bagulho de você Ah, nem vai precisar de spawner? Não, porque já tenho ele, tá ligado? Ele é um mob muito raro, véi Depender dele tá sendo o mundo É muito chato, véi Não, então vamos ali na sua base Eu vou te dropar os dois negocinhos aqui então Ah, mais fácil então Tô aqui na frente dos seus botânia Tá, tudo isso aqui tem Cadê? Você pegou três? Peguei três Eu tenho um guardado aqui desse pra precisar Você quer pra você? Não, dos dois tá bom Ó, então, ó É o seguinte, LG Próximo episódio Eu vou fazer esse ritual aí do botânia E nós vai pro portal junto, beleza? Prometo Prometo De verdade mesmo? Tá bom, vou te dar uma espadada, tá bom? Pode aumentar Ih, arrancou nada Não mata, LG Eu sei o jeito de te dar dano Mas não tá pronto ainda É o jeito de te dar dano Eita, que que é isso? Buraco negro aí, tá de ser Você tem que dar dano? Vamos ver Ah, esse também não dá Relaxa, é o seu jeito Pode ficar tranquilo É o seu jeito Ah, esse jeito aí não vale Esse jeito não vale Não é esse jeito que você sabe É outro, Derex Vou te dar 200 mil de dano Fica vendo Ih, não vai, LG Não mata, não mata Pode notar, pode notar E bom, e como a gente comprou as madeiras Vamos testar se elas são legais, né? Ó, o meu plano Era pegar a tábua de pinheiro E transformar tudo nessa Crude horizontal planks Vamos testar se ela é bonita pelo menos, né? Ah, eu gostei Por enquanto eu vou deixar essa porta aqui Mas quem sabe no futuro eu mude Não sei ainda Ó, coloca uma escadinha aqui normal Ah, tá dando um celevinho legal Tô gostando Ó, agora a gente vai puxar o tronco aqui, ó Descascar ele todo Porque fica mais bonitinho Ó, gente Passou um tempo aqui E eu terminei a entradinha Deixa eu mostrar pra vocês Acho que ficou bem legal Olha, você entrar aqui, ó Dá uma sensação diferenciada, né? Tem as frutinhas Plantas Paredinha de tijolo por trás Eu acho que ficou bem legal Com esse piso aqui também, ó Ficou bem bom Eu gostei Ó, agora o que vai acontecer é o seguinte Eu vou pegar o mob spawner De algum mob aleatório E eu vou colocar ele Provavelmente aqui embaixo Junto com umas máquinas Pra matar ele E pegar os encantamentos Então Vamos atrás de um spawner Calma aí Ó, vamos precisar de uma papel De uma caixa de papelão Que é o seguinte, ó Eu decorei ali a base Pra eu ter uma ideia De como eu vou fazer as coisas Porém Mais do que isso pra poder fazer Eu preciso ter basicamente Um mob spawner E as máquinas Pra poder farmar Todos os encantamentos Assim que eu quero Então é por isso que Agora que eu já fiz Pelo menos a entrada Eu já consigo ter uma noção De espaço, de tudo Agora eu vou ir atrás De pegar um spawner Que faça nascer mobs Com armadura encantada E também com espada encantada Vocês vão entender bem o porquê Deixa eu só achar minha waystone aqui, ó Ó, vamos pra Lajot Explorations E vamos dar uma voada pra cá Uma voada interessante aqui, ó Ó, vou voar bastante Até achar uma dungeon Não esse tipo aqui Nossa, olha que vila diferente, galera Pera aí, já Que eu tô decorando aquela área lá Deixa eu ver se eu acho Algum bloco interessante aqui Pra usar na decoração Ah, composteiro é útil Eu vou levar Vasinho de flor com flor louca Uh, esses blocos aqui também é bom Ué, esses blocos do teto não dropou? Como que faz pra pegar esses blocos? Será que com inchada eu pego ele? Tá, peguei uma inchada Será que agora vai dropar? Não, ele simplesmente não dropa Tá, depois eu venho com uma builder aqui Que eu acho que daí dá pra pegar Pô, mas só porque eu queria o bloco, né? Vocês viram? Enfim, o que eu vou fazer agora É dar uma explorada aqui Até achar alguma torre ou uma dungeon Pra achar o mapa pra outra dungeon Que tem spawners Ó, gente, tem essa torre aqui Que geralmente ela é daquela dungeon Que desce vários níveis Então, se tudo der certo Ela é exatamente o que a gente precisa Deixa eu pegar as caixinhas de papelão aqui E vamos descer pra ver Tomara que seja, galera Tomara que seja Uh, tem umas plantinhas bonitas aqui no pote, né? Vamos levar Todas essas plantações diferenciadas aqui Eu vou levar tudo, gente Tudo Ó, esse spawner aqui Ele é de esqueleto com arco e flecha encantada Já esse daqui Ó, é de zumbi com pá Não, com pá eu não quero O que eu tenho que achar É um spawner que pode ser de zumbi Esqueleto, tanto faz Contanto que ele tenha armadura completa e espada Ó, aqui tem outra Zumbi com picareta Não Ah, aquela flecha Aquela lavangue que eu apertei um tempinho atrás aí Eu acho que o editor mostrou pra vocês Deu aqui Que legal Ó, zumbi com ar Eu achei zumbi com espada Mas ele só tem o capacete de armadura Bom, vamos descer de andar Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais legal aqui Ali é esqueleto Não é bom Esqueleto Bom, já que não tem nada útil aqui Vamos descer mais um andar Aquele ali é de aranha Aqui tem várias aranhas também Não tenho interesse Obrigado Ó, aqui tem um encantamento bom Mas armadura forte Mas ainda é esqueleto, né? Então não adianta Tá, eu acho que no andar do Nether Que é o andar abaixo Aqui pode ter alguma coisa útil Vamos ver Aqui começa a ter uns Wither Skeleton Uns bagulho assim Que pode ser bom Uh, com espada E armadura completa Mano, eu tenho um spawner agora então De Wither Skeleton Com armadura completa e espada Eu acho que não preciso de mais nada Do que isso Bom, então Bora pra casa GG demais Mano, aqui tá bem legal, né? Mas enfim Então, gente Agora que a gente já tem um spawner aqui Eu fiz uma pequena área Pra gente colocar ele, ó Vai ser uma área pequena Que vai ter mais ou menos 5 por 5 Eu sei que o spawner nasce 4 Pra cada lado Mas eu acho que não há necessidade O meu plano É pegar um spawner aqui, olha Nessa área só Nada mais que isso Ó, o spawner ficou de pá Ele era de espada antes Agora ficou de espada Eu acho que o spawner Ele vai ficar variando Entre as ferramentas do Mine, tá ligado? Enfim, não que isso seja um problema pra mim, né? Agora o meu plano é o seguinte Então, já que eu já defini Que essa vai ser a área do spawner O meu plano É dar uma decoradinha bem básica nela Ó, gente Fiz aqui uma versão mais básica Que da sala do Que os mobs vai nascer Ainda não tá nada pronto Mas Já dá pra funcionar com isso tudo aqui Então vamos começar a fazer nossas máquinas Primeira máquina que eu vou precisar É um mob crusher O mob crusher Basicamente é uma máquina Que vai atacar os mobs pra mim Então vamos fazer a primeira engrenagem de ouro Que precisa Aí na teoria eu pego o livro e o plástico E é Perfeito Tá, pra fazer o mob crusher A gente já tem tudo Menos o advanced de machine frame É, esse Esse machine frame avançado É meio chatinho de fazer Então eu vou pegar esse curso E vou fazer e já volto Calma aí E pronto Fiz aqui o advanced de machine frame E aqui agora nós temos o mob crusher E bom Esse aqui é o mob crusher Pra quem não conhece Ele funciona mais ou menos assim, olha Ele é uma máquina Que vai matar todos os mobs Que estiver dentro dessa área aqui Porém tem alguns upgrade zinhos dele aqui Que são bem fáceis de fazer Que aumenta a área Então vamos fazer alguns upgrades dessa máquina Pra tentar fazer ela pegar aqui tudo Tamo aqui nas máquinas do migo aqui Do migo a pulpo Que ele deixou usar E pra fazer eu preciso fazer Usar esse solution chamber Eu não vou fazer ele Porque não vale a pena Mas é uma máquina bem simples E pra fazer o upgrade A gente espalha a pepita aqui Vidro e vidro aqui E aqui a gente taca a redstone E só com isso já tá feito O nosso upgrade de distância É uma máquina bem fácil de se fazer Pra ser sincera Enfim, vamos colocar o upgrade aqui Vamos ver como que tá pegando agora Ó, agora ele tá pegando Toda a área daqui Menos o último bloco de cima É isso? Bom, até onde eu sei Nenhum bicho vai voar E se ele voar Como é um Wither Skeleton Ele vai encostar aqui O pé na parte de baixo Então tá pegando tudo Tá, então a nossa máquina De matar o bicho tá pronto Eu só vou precisar depois Colocar uns cabos Pra tirar o item E um pra levar energia Agora entra a parte fácil Que a gente tem que só Arrumar a máquina Que vai arrancar encantamentos Pra gente Que é a Enchantment Extractor Cadê? E tá lá Aqui, pronto Vamos colocar lá Sei lá Aqui por enquanto Bom, essa máquina Funciona assim A gente bota livro aqui Energia, obviamente E um item com encantamentos Ele vai arrancar o encantamento do item Sim, bem fácil assim Bom, então agora Eu só vou basicamente Passar energia pra essa máquina Pra essa E fazer uns cabinhos bem básicos Só pra gente botar isso aqui Pra funcionar E a gente vai testar Fechou? Gente Digamos que eu terminei E eu decorei a área Se tá funcionando Eu não sei Porque eu não testei Mas vai testar junto Mas na Mano, olha quanto bagulho Eu tô de energia Que louco, mano Ó, vou mostrar pra vocês Eu acho que ficou da hora Na moral Ó, salinha decorada Tchig-tchig Jig-blombs Aqui eu deixei a verga Porque foi o meu sistema de energia Tá aqui Pra vocês saberem, né? E aqui Tem uma porta pra nada Enfim, ó Essa é a sala aqui da farm E aqui embaixo Tá o sistema de energia Como eu falei pra vocês E ó Aqui tem o mob crusher E aqui tem a máquina de encantamentos Na teoria Se a gente fizer assim É pra tá funcionando Vamos testar Ó, nasceu o mob Vamos ver se ele vai morrer Morreu, tá bom Ó O item dele aqui Que veio com encantamento Tá sendo desencantado E a armadura que sobra Tá sendo jogada fora Bom, bom Então com isso A gente já tá farmando os encantamentos Pra esses itens aqui, olha Que tão acumulando Eu tenho um plano também Pra como jogar eles fora Que é assim Todos os itens que a gente fez Tá passando por aqui, né? Aí, ó Passou, vocês viram? Enfim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, ali passa energia Pra ir pra cá Pra essa máquina E pra aquela E aqui saem os itens De lá pra cá O meu plano é o seguinte Botar uma lixeira aqui Com white list de itens E botar tipo Esse item aqui Ó, na teoria Se estiver funcionando Agora ele vai pegar esses itens Que vai jogar fora Tá jogando fora Pera aí, será que eu consegui mesmo? Talvez Eu acho que eu terminei a máquina É, tem alguns drops Que tem que pegar com o tempo Tipo a cabeça de wither E tudo mais Só que ele vai testando com o tempo, né? Ó, agora pegou uma cabeça de wither Boa, só porque eu falei Tá, então Agora a nossa máquina está completa Deixa eu mostrar pra vocês Vamos ignorar o sistema de energia E vamos falar só das máquinas Aqui tem um spawner Que vai spawnar o wither skeleton Com armadura completa E ferramentas Às vezes vai ser pá Às vezes vai ser ficareta Mas o nosso objetivo É que vier mais espadas De vez em quando Às vezes, hein? Vocês já perceberam Agora vai vir espada Quer ver? Ah, não vê não Enfim O nosso mob crusher Vai pegar todos os mobs que nascer Vai matar E vai pegar os itens dele O que for inútil pra gente O que não tiver encantamento Vai ser jogado fora no lixo O que tiver encantamento Vai vir pra cá Quando ele vier pra cá O encantamento vai ser extraído A armadura vai vir pro lixo E os encantamentos vão vir pra cá Assim a gente poder noter Qualquer encantamento do jogo Mano Na real, eu gostei pra caramba Tô muito satisfeito Agora é só deixar a forma rodando aqui Pegar os encantamentos mais do lado E encantar minha armadura Mas isso vai ficar pro próximo episódio, pessoal Então se vocês querem ver isso o quanto antes Deixa o gostei Se inscreve no canal Caraca, eu tô muito feliz que deu certo E é isso Eu vejo vocês amanhã É nóis Falou E Ah